Oi gente, hoje o vídeo vai ser um pouco diferente. Essa semana eu abri um box de perguntas lá no meu Instagram e vocês me perguntaram se eu acho Romero Brito bom. Eu disse que depende e vocês ficaram muito curiosos para saber o porquê. Então eu resolvi fazer um vídeo onde a gente vai analisar uma obra dele e depois eu vou falar sobre o trabalho. Então hoje a gente vai analisar Brito Garden de 2000 do Romero Brito. A primeira coisa que a gente percebe aqui é que a obra é assimétrica. Ou seja, não tem nenhum eixo de simetria que organiza as formas compositivas. A gente também consegue perceber que existem dois planos compositivos principais. O plano do fundo e o primeiro plano. No plano do fundo a gente tem um semicírculo vermelho próximo ao centro que representa o Sol. Essa é a figura mais pesada dessa área por causa da cor vermelha. Essa cor é pesada para a nossa percepção porque é uma das primeiras coisas que a gente começa a reconhecer quando é criança e é uma cor que a gente sempre usa em sinais de alerta na sociedade. Então o nosso olho está treinado a olhar para ela. Seguindo essa lógica do peso da cor vermelha, no primeiro plano a gente tem cinco formas que tem peso por causa da cor. A borboleta, o peixe, a flor central, a flor inferior e a rosa. Para dividir o espaço, o Romero utiliza linhas pretas. A quebra de quantidade dessas linhas cria aquele efeito de sobreposição e camada. Então parece que uma figura está na frente da outra. Essas figuras, elas são preenchidas ou com planos cromáticos ou com planos gráficos. As figuras que têm planos gráficos chamam mais atenção do nosso olhar porque são formas mais complexas e a gente acaba perdendo mais tempo para entender o que está acontecendo ali. Logo, essas são as figuras mais pesadas. Agora vamos pensar um pouco na disposição espacial dessas formas. Para isso, vamos relembrar a regra dos terços. Pensando nela, quando a gente divide um espaço compositivo em terços verticais e horizontais, no cruzamento dessas linhas, a gente tem pontos onde o nosso olhar vai descansar. O que acontece é que quando a gente coloca uma forma em um desses pontos, a gente acaba dando mais destaque para ela. Agora, voltando para a obra, a gente vê que no cruzamento do canto inferior direito, o Romero posiciona um rosto estilizado. Então, além desse destaque de posicionamento, o rosto é uma figura que a gente está biologicamente programado para reconhecer. Por isso que a gente acaba sempre vendo o rosto em objetos e em formas compositivas. Só até aqui, a gente consegue perceber já sete formas que estão tensionando bastante essa composição. O rosto, o sol, as três flores, a borboleta e o peixe. Além da tensão entre essas sete formas, a gente pode analisar também a parte cromática da composição. Quando a gente coloca essa obra do lado de um círculo cromático, a gente vê que o Romero trabalha o contraste sempre entre cores complementares. As cores complementares são as coisas que estão nos polos opostos do círculo cromático. Isso faz com que a obra acabe tendo mais tensão visual ainda, porque essas cores têm um alto contraste. Esse monte de tensão visual não está disposta de uma forma a se equilibrar. Ou seja, a obra acaba sendo desequilibrada. E ela é tão complexa visualmente que a gente acaba percebendo ela mais como uma mancha gráfica do que como uma composição formal. Essa obra é figurativa. E desde o nome, ela já indica para a gente qual é o significado mais acertado. Ela é uma paisagem natural, um jardim com fauna e flora. Pensando um pouco na linguagem e nos signos, a gente consegue aproximar bastante essa obra da pop art. Ela tem figuras estilizadas, retrato cotidiano, e principalmente é produzida de uma forma que poderia ser reproduzida industrialmente. Ou seja, a gente podia fazer uma grande escala dessa mesma obra. Mas pensando na linguagem e nos signos, eu acho que começa a aparecer a fragilidade do trabalho. Vamos primeiro ver o lado do mercado do trabalho do Romero. Ele se posiciona como artista e a sua obra está dividida em importantes coleções. Além disso, ele sempre comissiona trabalhos tanto para empresas privadas quanto para Estado. Então, sem dúvida, ele é bom comercialmente. Vamos pensar um pouco também no impacto cultural imediato da obra dele. Essa linguagem que ele criou, ele conseguiu associar bastante com o conceito de brasilidade. Principalmente quando a gente vê brasilidade de fora para dentro. Então, sem dúvida, ele tem bastante força cultural. Mas vamos aprofundar um pouco nessa discussão e deixá-la um pouco mais filosófica. Vamos pensar o que é um objeto artístico. O objeto artístico, em geral, ele é um inutilitário, que te proporciona uma emoção ou uma reflexão através de uma experiência plástica. E pensando nisso, a obra do Romero se enquadra. Geralmente ele faz um inutilitário, que te causa uma emoção. Mas pensando nessa emoção, eu acho que a gente começa a encontrar uns pontos de fragilidade no trabalho dele. Então vamos pensar primeiro um pouco na linguagem. A linguagem se aproxima muito da pop art. Mas a pop art chegou nessa linguagem através de uma reflexão sobre cultura de massa. E o Romero Brito não. Então, ele acaba fazendo só uma referência sem um processo reflexivo. Vamos pensar um pouco também em semiótica e no objeto desse signo. O objeto é onde estão as ideias e o que esse signo quer dizer pra gente. Quando a gente olha pro trabalho dele, a gente vê que esse objeto tem pouco conteúdo. Ou seja, ele não tem nenhum questionamento político, nenhum questionamento social, ele não propõe uma utopia, nenhuma distopia. E ele não tá aqui pra discutir o belo ou o feio. Ele só existe. Isso, pra mim, deixa a obra sem mistério. E acaba deixando ela fraca. Por exemplo, quando a gente pensa no renascimento, a gente fica se perguntando Nossa, como que eles criaram essas técnicas pra representar tudo tão perfeitamente? Quando a gente pensa numa obra moderna, a gente pensa na construção da linguagem. Será que isso é bonito? Será que isso é feio? Será que isso representa algo? E quando a gente pensa numa obra contemporânea, então, a gente fica se perguntando O que que tá acontecendo? Qual que é essa proposta? O que é isso? Já o trabalho do Romero, ele não tem nenhum mistério. A gente olha pra ele, acha bonito, acha feio e a emoção acaba aí. Então, pra resumir, eu acho que o Romero Brito é sim arte e ele é muito bom no lado comercial. E eu acho que a gente devia olhar e se inspirar e até copiar algumas coisas dele. Porque a gente tem uma visão romantizada ainda de que o artista precisa ser pobre, precisa sofrer e que isso impulsionaria a criatividade. E eu acho que essa visão é do século passado. Mas eu acho que como proposta artística, o trabalho dele é fraco. Porque não me emociona, não me faz ficar refletindo. E vocês, o que acham? E por hoje é isso, gente. Se vocês gostaram desse formato que eu dou mais minha opinião, comenta aqui embaixo pra eu saber. Me segue no Instagram, dá uma olhada no Padrim, curte, compartilha. E a gente se vê semana que vem.